São tantas coisas que eu penso em voltar Caminhando sempre a encontrar o mar Esperando um começo pra nunca parar Se eu estivesse no céu, não tinha o que desejar Se você não vê o começo Se você não vê a razão Siga rumo às estrelas douradas Siga rumo ao seu coração Não deixe o dia limitar suas ideias Não deixe a vida na escuridão Sonhe alto e deixe os mestres Despertarem sua intuição Ter fé e esperança de encontrar o lugar Onde as trevas não possam habitar Sentindo o sol viver a suspira Livre como os pássaros pra sempre voar Um novo dia segue no meu olhar Um momento eterno onde eu posso alcançar Se você não vê o começo Se você não vê a razão Siga rumo às estrelas douradas Siga rumo ao seu coração Não deixe o dia limitar suas ideias Não deixe o dia limitar suas ideias Não deixe o dia limitar suas ideias Não deixe a vida na escuridão Não deixe o dia limitar suas ideias Não deixe a vida na escuridão Sonhe alto e deixe os mestres Despertarem sua intuição Ter fé e esperança de encontrar o lugar Onde as trevas não possam habitar suas ideias Não deixe a vida na escuridão Sonhe alto e deixe os mestres Despertarem sua intuição Um novo dia segue no meu olhar O momento eterno onde eu posso alcançar Se você não vê o começo Se você não vê a razão Siga rumo às estrelas douradas Siga rumo ao seu coração Não deixe o dia limitar suas ideias Não deixe o dia limitar suas ideias Não deixe o dia limitar suas ideias Não deixe a vida na escuridão Sem tantas coisas que eu penso em voltar Caminhando sempre é encontrar um lar Amém Amém.